A Codac foi a primeira empresa a ser recebida pelo Collor depois que ele foi eleito, entendeu? E eu fui com o embaixador dos Estados Unidos, entendeu? Nós dois e o presidente da Codac, nós fomos recebidos pelo Collor, entendeu? Foi a primeira vez, o cara estava todo inflado, foi um negócio, assim, até um episódio desagradável, assim, porque ele estava tão inflado, e falando das elites, não sei o quê e tal, né, que ele, o embaixador dos Estados Unidos estava com uma carta do presidente dos Estados Unidos. Olha só aqui, cada coisa que eu me meto, né? Ele estava com a carta do presidente dos Estados Unidos, o presidente Bush, para o Collor, cumprimentando, né, e desejando sucesso e tal, blá, 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 blá. É um protocolo que existe no mundo político, diplomático, desculpa. E, normalmente, é uma prática também tirar fotos lá no local, né? Tem o fotógrafo oficial da presidente, e esse cara era meu amigo pessoal, entendeu? O fotógrafo do Collor, entendeu? E, tanto que eu tenho foto com outros presidentes, com o Figueiredo, tenho foto com o Sarney, e tal, e lá com o Collor, e ele não deixou tirar fotografia, não deixou tirar fotografia, e se recusou a receber a carta do presidente dos Estados Unidos. Quer dizer, uma afronta, assim, até eu fiquei com vergonha, e o embaixador, assim, a hora que ele saiu, eu falei, olha, Galã, eu não consigo nem provar para o presidente da república dos Estados Unidos, que não é pouca coisa, entendeu? Que eu estive aqui, que eu estive aqui, entendeu? Não tem, cara, não recebeu a carta, não deixou tirar fotografia, tá? E com a cara de tacho, entendeu? Obrigado, tá?